Queridos irmãos, queridas irmãs, nos reunimos nesta manhã abençoada para levarmos nossas preces ao Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. Neste dia que se inicia, Pai, imploramos a Sua graça e a Sua misericórdia, que elas estejam conosco guiando nossos passos e fortalecendo nossa fé. Sabemos que muitas tentações e armadilhas do maligno estarão à nossa espera, buscando desviar-nos do caminho reto, mas com a força do Espírito Santo, nos manteremos firmes resistindo aos ataques de Satanás e de suas forças demoníacas. Pai, que a Sua proteção nos cubra como um manto, blindando-nos contra a inveja, o mau-olhado e todo tipo de mau-agouro que o inimigo possa lançar sobre nós. Nesta manhã, Senhor, pedimos que Vossa luz brilhe sobre nós, dissipando as trevas que possam ameaçar nossos corações. Que Vosso amor infinito nos envolva, fortalecendo-nos para enfrentar os desafios que virão. Que ai-nos, Senhor, para que possamos caminhar em Vossos caminhos, evitando a tentação da traição e mantendo-nos fiéis a Vós. Abençoai-nos, Pai Celestial, com Vossa sabedoria e clareza, para que possamos tomar as decisões certas ao longo deste dia. Concedei-nos, Pai amado, a graça de sermos Vossos instrumentos de luz e amor neste mundo, levando Vossa mensagem de esperança e redenção a todos aqueles que cruzarem o nosso caminho. Que a Vossa presença seja o nosso refúgio e a nossa fortaleza, protegendo-nos de todo o mal. Que o Espírito Santo nos inspire e nos guie, para que possamos, Senhor, glorificar o Teu nome em tudo aquilo que fizermos. Nós nos entregaremos a Vossa, Senhor, confiando em Vossa infinita bondade e misericórdia. Que a Vossa bênção e a Vossa graça estejam sobre nós, para que possamos ser instrumentos de luz e amor neste mundo. Amém. Convido você, meu irmão, a permanecer conectado conosco, se inscrevendo no canal, para receber nossas orações diárias que fortalecem a fé. O Senhor esteja conosco.